Olá, seja bem-vindo ao canal Cicotudo e no vídeo de hoje nós vamos ver os esconderijos mais idiotas dos bandidos Número 1 Damos início a esse vídeo com esse ladrão que pensou que fosse um prato para se esconder dentro do armário O cara ainda estava comendo e bebendo suco de boa enquanto os policiais procuravam, se liga só Perdeu, Joe Tá ligado, né? Desce, desce sem gracinha Perdeu, perdeu Vai ser do seu jeito, com ou sem esculacho, entendeu? Fechou, então desce Número 2 Esse aqui seria um bom esconderijo se tivesse algum móvel em cima Mas ficou meio óbvio porque tem um piso cortado no meio da sala Aí ele vacilou, né? E olha como o cara sai todo suado lá de dentro dessa sauna, se liga só Deu certo aí? Só escorar com o óbvio Calma aí, aponta a arma aí que esse é bonitinho que vem aí dentro aí, pode ser que ele venha tirar onda aí Bora, sai, bora Sai, sai Sai, sai Pera aí, pera aí Opa Bota a mão pra trás, bora Sai, sai Olha o Jemma logo, ele aí Tá, mano Legal Agora a garra de arma tá embaixo Tá Tá embaixo Tá Não, tá lá embaixo Tira agora não, pera aí, tira agora não, pera aí Tira agora não Calga a arma ali Basta assim Calga a arma Basta 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 Número 3 Agora o pior de todos, o ladrão se escondeu dentro de um carrinho de bebê. Sim, ele achou que ninguém ia perceber um carrinho de bebê em um lugar nada a ver. Olha só essa palhaçada. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Bota a mão pra trás. Bota um. Deita, deita. Deita. Número 4 Pra completar o último, olha o esconderijo desse cidadão aqui. Não preciso nem dizer nada, só vou soltar o vídeo. Olha aí, o Eduardo querendo se esconder da Rocã se enterrou dentro da areia. Sai aí, Eduardo, sai. Ele achou que a gente não ia ver ele. Bota a mão nas costas. Achei, achou que a Rocã não ia ver ele. Número 5 Esse aqui, sem dúvidas, é o meu vídeo preferido dessa lista. Eu quero parabelezar a atuação dos policiais e valorizar esse esconderijo desse agente secreto. Mas o bandido percebeu a zoeira dos caras e se entregou logo. Se liga. Onde será que ele tá ali? Não faço nem ideia, cara. Onde será que ele tá, velho? Onde será que ele... Fica em pé, fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Vira de costas. Vira de costas. Aí, de costas, de costas. Isso, de boa. De boa. Quietinho. De boa. Calma, tudo bem, tudo bem. Tá de boa, tá de boa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Número 6 Agora uma montagem com o áudio do último vídeo em cima desse. Esse maluco virou um móvel. Com certeza não acharia ele. Parabéns pela criatividade. Deveria ser um youtuber. Onde será que ele tá, velho? Não faço uma ideia, cara. Onde será que ele tá, velho? Onde será que ele... Fica em pé, fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Vira de costas. Aí, de costas, de costas. Isso, de boa. De boa. Quietinho. De boa. Tá, tudo bem, tudo bem. Tá de boa, tá de boa, tranquilo. Tranquilo. Número 7 Mais um com o mesmo áudio dos últimos vídeos, mas o esconderijo desse malandro é diferenciado. Além dele ficar escondido, ele também move um ventilador. Com certeza esse foi o melhor dessa lista. Se liga. Número 8. Agora se liga nesse bandido que pensou que fosse um fogão novinho dentro de uma caixa. Cortei o áudio pra não ter problema com o YouTube. Mas se liga só nesse vídeo. Número 9. Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Deixe também o seu like e o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tchau. 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 Tchau.